Marlene, digamos que uma possibilidade hipotética, alguém sem querer tivesse espalhado um boato a seu respeito. Como tu reagirias, Marlene? Depende, claro, depende de quem espalhou, depende do boato, depende de muita coisa. Digamos que seria sobre um relacionamento, né? Um relacionamento longo, duradouro e saudável. Do que tu tá falando, monstro? De alguém que te ama muito e sem querer pode ter dito pra algumas pessoas que estão namorando contigo. Bom, digamos que eu poderia dar um suposto tapa com a suposta costa da minha mão dentro da boca da suposta pessoa mentirosa que inventou isso. O que tu falou, Claudio? Não, Marlene, eu jamais falaria nada longe de mim. Não, 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 vem com isso aí, não cola comigo, Claudio. Eu que sou a criadora do longe de mim. Não, é que teoricamente, supostamente, eu teria almoçado no bar da Valéria e dito lá pra ela e pras pessoas que eu estava namorando contigo. O que tu fez, infame? Eu não sei, meu amor, eu não sei. Foi um impulso incontrolável, eu não consegui segurar. Quando eu me dei conta, eu já estava narrando a nossa suposta festa de casamento, acredita-se? Não, Claudio, agora tu vai ter que narrar o suposto implante dentário que tu vai botar. Mas isso é tão ruim assim. Claudio, tu podia espalhar qualquer boato ao meu respeito, que eu falei mal de alguém, que eu fiz mal pra uma pessoa, que eu roubei um banco com uma metralhadora, mas agora falar que eu te namoro, Claudio, o que as pessoas vão pensar de mim? Nossa. Agora, outra coisa, Claudio, por que tu me contou isso? Não, nada, Marlene, só pra tu estar ao par mesmo, né? Não, 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 vem com essa, Claudio. Se tu me contou é porque tem alguma coisa, senão tu ia ficar bem quietinho. É que, assim, supostamente, se eu tivesse almoçado no bar da Valéria, mas sem dinheiro pra almoçar, mas precisando almoçar e sabendo que a Valéria não me venderia fiado, né? Contei essa história do namoro para convencê-la a anotar o meu almoço na tua conta e ela provavelmente vai te cobrar hoje ou amanhã, porque você já faz umas três semanas. Supostamente teria sido isso. Ah, não, Claudio, não pode, tu não tem noção do perigo, Claudio. Claudio, é o seguinte, some da minha frente agora! Tu vai me mandar embora? É pra ti ir embora, eu acho que vou ter que fazer aquela simpatia da vassoura. Aquela simpatia de botar a vassoura atrás da porta? Não, a de quebrar a vassoura nas tuas costas. Some da minha frente! Tá, Marlene, mas o que eu digo pra Valéria? Fala a verdade. Mas, meu amor... Um, dois, três, quatro... Que contagem é essa, Marlene? É o tempo pra pegar a vassoura. Meu Deus, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Olá, crianças, hoje eu vou contar a história do João e o pé de feijão pra vocês, crianças pequenas. O João era um grito que estava muito, muito sem dinheiro, ele e a mãe dele já não tinham mais coisa pra comer. Aí a mãe dele deu o air fryer, que era a única coisa que tinha em casa pra ele tentar trocar por uma comida, uma coisa. Aí ele encontrou o Washington na rua, que era o vizinho dele lá, que vendia carro, ela trocava carro. E aí deu pra ele, quis trocar o air fryer dele por dois feijões que diz que era mágico. Aí ele chegou em casa, aí a mãe dele ficou desesperada, né, que vendeu o air fryer e ficou sem feijão. Aí deu uma briga horrível, a mãe dele fez tudo horrível e ele jogou o feijão fora, assim, na rua. Aí eles foram dormir, né, aí no outro dia de uma arte Marvel bem grandona, o João subiu, chegou lá em cima, tinha um gigante. Aí ele pegou uma galinha que dava ovo de ouro, é uma história bem, que eu não... Pra mim a história é assim, aí sei que o João roubou a galinha e levou a galinha. Daí quando a gente chegou lá embaixo, a mãe dele disse, João, a gente é pobre, mas a gente não rouba. Vamos subir pra devolver pro seu gigante. Fernando, o nome do gigante, lembro até hoje, lembro como se fosse hoje. Aí levou lá em cima e o gigante falou, ah, a senhora é tão honesta, ela não quer trabalhar aqui em casa. Fazer umas limpezas, umas coisas dela, começou a trabalhar na casa do gigante. Essa casa era muito grande pra ela limpar sozinha, imagina a casa de um gigante, né. Cada azulejo era do tamanho de uma casa normal, era tudo muito grande. Você não sabe o que é limpar o vaso de um gigante. Você não sabe o que é lavar a louça de uma pessoa gigante. É dias pra lavar duas xícaras, às vezes. Só os talheres dele que eram de gente normal, porque é muito difícil achar talheres gigantes hoje em dia. A Tramontina parou de fazer. Mas daí a mãe foi lá e ficou trabalhando com ele, ganhou um salário bom e tá até hoje pagando uma casa que ela financiou na época. E eles viveram felizes, não pra sempre. Às vezes eu fico triste por coisas da vida, mas essa que é a história. Querida, que prazer em te conhecer. A Nair fala muito de você, viu? Também ouço muito falar de você. Quem? A Nair? Não, os guias. Eu falo com os guias. Eu também estou sempre falando com os guias, querida. Ah é? Guias espirituais? Não, de turismo. Eu vivo viajando, eu sempre combino tudo com os guias turísticos antes da viagem. A senhora viaja muito? Sim, mas somente viagens astrais. Ah, eu também. Se não for uma viagem assim astral, energia positiva, eu nem vou. Eu acho que a gente não está se entendendo do que posso ser útil. Eu gostaria muito de escutar da senhora algo que me surpreenda, uma previsão. Eu não faço previsões, eu sou uma guru espiritual e não uma garota do tempo. Eu trabalho com constatações. E o que a senhora consegue constatar me olhando? Que a senhora pode ser uma boa vítima, quer dizer, uma pessoa em potencial que eu posso ajudar. E o que seria essa ajuda? Eu trabalho com assessoria e consultoria espiritual para várias pessoas famosas e poderosas. Elas me pagam e eu faço consultoria espiritual para elas. Ai, que incrível. Deu o exemplo de algumas pessoas. O cantor latino, o cantor ovelha, a PP da dupla PP e Neném, mas apenas a PP. Eu trabalho com a Neném, ela precisa amadurecer muito. Não sei de quem se trata, mas como eu faria para ser assessorada pela senhora? Nós teríamos que combinar o valor da importância. A senhora cobra por isso? Sim. Qual seria o valor dessa importância? Só um minuto. Vamos ver quanto ela tem. Tá, tá bom. Quanto a senhora estaria disposta a pagar pelos meus serviços? Na verdade, nada antes de uma previsão. Como é que é? Dessa aí não sai nada. Eu prevejo. Oi, tudo? Olá, gratuí lovers. Tudo bem? Hoje eu vim falar de uma síndrome que tem atingido muitas pessoas, uma dessas novas doenças que tem surgido, né? Que é a síndrome de Adam, também conhecida como síndrome de He-Man. Ela se dá uma referência ao desenho He-Man, onde o príncipe guerreiro jamais se separava do seu gato pacato. Então eu faço essa analogia com pessoas que jamais largam seus animais de estimação, né? Os famosos pais de pet. Tudo bem você ter o seu cão, o seu gato, o seu ornitorrinco branco da Malásia, a sua ariranha albina. Mas assim, até que ponto você está desenvolvendo uma relação tóxica com o seu pet, com o seu animal de estimação? Porque assim, se é tóxico com o animal, não é um hábito vegano e eu não aprovo. As pessoas estão muito vinculadas aos seus pets. Eu tenho um caso de uma paciente que levou o seu pincher a um supermercado e o animal estressado acabou fugindo, né? E foi super complicado de tratar um psicológico tão abalado, né? Do pincher. Então, a gente tem que repensar essas atitudes. Essa síndrome é muito comum nas castas mais altas da sociedade, já que nas castas mais baixas, né? As pessoas costumam ter 19, 34, 86 cachorros e animais de estimação. Então, fica um pouco complicado levar eles por aí. Mas fique ligado e manda esse vídeo pra quem tem a síndrome de He-Man. Por hoje é só. Gratidão, gratiluz e gratitud. E aí, gostou desse vídeo? Então confere aí se tu já é inscrito no meu canal. Se não for, te inscreve e clica no sininho pra receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo também e deixa tua curtida que isso ajuda muito o meu canal. Valeu e até a próxima!